Impressiona a todos que te verem jogar com essa sensibilidade perfeita que eu vou estar passando para você no meu vídeo de hoje Utilizando essa sensibilidade você irá se tornar um dos melhores jogadores do cenário do Free Fire Essa sensibilidade serve literalmente para qualquer coisa que você quiser Partidas em campeonato, partidas em 4x4 apostado e em partidas ranqueadas Essa sensibilidade serve para CS e para partidas normais Essa sensibilidade ela é perfeita Então, quer descobrir qual é essa sensibilidade de configuração? Vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela para você E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Quem vos fala seu drag Vou passar para você no meu vídeo de hoje uma sensibilidade e configuração perfeita Para você subir capa com todas as armas dentro do Free Fire Usando essa sensibilidade aqui, as pessoas irão te perguntar se você é um jogador cheatado Essa sensibilidade é uma sensibilidade VIP totalmente de graça Então já deixa o like usando o vídeo Inscreva-se no meu canal caso você ainda não seja um inscrito Compartilhe um vídeo com dois amigos para você também dar aquela moral E se você for um inscrito bravo e um inscrito fiel Verifique-se o sininho logo aqui embaixo está ativado e marcado na opção todos Porque assim você irá receber todas as notificações dos meus vídeos em primeira mão Logo no começo do meu vídeo de hoje eu quero te mandar uma salvação especial Para alguns inscritos e parceiros aqui do meu canal Um salve para a Kelly Alves Salve para o Ezaquel Um salve para a Rafinha 2.0 E um salve para o Pablo Henrique que comentaram muito no meu último vídeo E se você meu parceiro ou minha parceira que esteja vendo Querer ganhar na sua visão especial do drag no vídeo de amanhã É só você comentar a hashtag Go20k Ou a hashtag Melhor Sensibilidade As pessoas que mais estarem comentando essas hashtags Eu vou te mandar na sua visão especial No meu próximo vídeo E meu príncipe em todos os meus vídeos Eu estou fazendo um sorteio de diamantes para você que é meu inscrito fiel E o sorteio de Felizard que acompanhou e ganhou os diamantes do meu vídeo de ontem Foi o meu parceiro Mariney Tryhard Que comentou muito e o comentário dele acabou sendo escolhido e surteado Meus parabéns aí meu príncipe Muito obrigado por estar acompanhando o meu canal e o meu conteúdo E drag Como eu faço para estar participando desse seu sorteio de diamantes diariamente? É muito simples e muito tranquilo meu rei Basta você deixar um likezão no vídeo Inscrever-se no meu canal caso você ainda não seja um inscrito E deixar um comentário com a hashtag Melhor Sensibilidade E o seu ID logo ao lado Comente a quantidade de vezes que você quiser conseguir Quanto mais comentar mais aumenta a sua chance de ganhar E iniciando nas configurações do meu vídeo de hoje meu príncipe A primeira coisa que eu vou estar passando aqui para você São as configurações dentro do seu celular Configurações essas que são muito importantes para a subida de capa dentro do Free Fire Configurações como DPI, velocidade do cursor e etc A primeira coisa que eu vou estar passando É a velocidade da escala de animação e transição da janela Que você pode estar colocando ela no 0.5 Essa função para algumas pessoas que ainda não sabem onde encontrá-la Ela fica nas opções do desenvolvedor do seu celular Logo acima da DPI ou da menor largura dele E lá você marque todas as opções que aparecer no 0.5 A velocidade do cursor ou a velocidade do ponteiro do seu celular Você pode estar colocando no 70% Para colocar assim, arraste todas as casinhas para a direita Deixe no máximo do seu celular e volte 3 casinhas para a esquerda O tempo de permanência ou clique após o ponteiro parar Você pode estar colocando no extremamente curto O que você vai estar colocando é basta arrastar todas as casinhas para a esquerda E estar colocando zerada no seu celular O tamanho do texto ou o tamanho da fonte Arraste todas as casinhas para a esquerda Deixe zerado no seu celular E volte uma casinha para a direita E o atraso tocar e pressionar ou o atraso manter pressionado do seu celular Você pode estar colocando ele no curto Vou estar passando aqui agora para você meu príncipe Algumas DPI's que ficaram perfeitas para cada marca específica de celular Os celulares que eu não estar falando da marca Eu não recomendo você estar utilizando DPI Mas caso assim você queira e insista Você pode colocar algumas da que eu vou falar aqui para você Para celulares da marca da Samsung Você pode estar colocando a DPI 420 A DPI 550 Ou a DPI 888 Para celulares da Motorola Você pode estar colocando a DPI 470 Ou a DPI 615 Celulares da Xiaomi Você vai estar colocando a DPI no 700 Ou a DPI no 788 Celulares da ASUS Barra Alcatel Você pode estar colocando a DPI no 444 A DPI no 560 Ou a DPI no 740 E celulares da LG Barra Multilaser Você pode estar colocando a DPI Em 510 Ou a DPI no 667 Essas foram as melhores DPI's que eu achei para cada marca específica de celular Caso ocorra de você colocar alguma dessas DPI's no seu E ela troque de número diminuindo ou aumentando Não precisa se preocupar porque isso não afeta em nada na sensibilidade ou na configuração E essa sensibilidade aqui Não precisa se preocupar caso o celular não tenha DPI Pois ela funciona perfeitamente também para celulares que não possuem e não suportam DPI As próximas configurações que eu vou estar trazendo e passando aqui para você agora São configurações perfeitas que ficam dentro do seu jogo Essas configurações são muito importantes Apesar de serem bem pequenas Mas ajudam muito na subida de capa dentro do Free Fire A primeira delas é Estar colocando a sua mira no padrão Caso ela esteja no preciso em mira ou no controle total Você precisa estar alterando ela no padrão Para ela ficar perfeita A Sniper Rápido Você pode estar colocando no ligado Com o indicador de dano Eu aconselho você a estar colocando no novo E o efeito visual O que eu mais gosto de estar utilizando é no Sem Sangue Porque isso diminui e inibe travamentos dentro do Free Fire Caso o celular seja um pouco mais fraco E vou estar passando aqui agora para você A configuração que talvez seja a mais importante Para você subir capa dentro do Free Fire Além da sensibilidade Essa configuração É uma das configurações que mais ajudam E mais auxiliam na sua subida de capa Que é o famoso tamanho de botão de tirar Essa configuração você vai estar encontrando ela dentro do seu jogo E com certeza ela é uma das que mais importam Para você subir capa no jogo E você precisa estar utilizando o tamanho de botão de tirar Perfeito para a configuração E eu vou estar deixando aqui para você Três tamanhos que ficaram excelentes Você pode estar pegando as configurações do meu vídeo de hoje E estar testando com o tamanho de botão de tirar Que você mais gosta de jogar E o que você já é mais acostumado Para você testar e ver se fica perfeito Caso a sensibilidade não gruda a capa com todas as armas Você bem E troca por um desses três Que eu vou estar passando aqui para você agora Que qualquer um que você utilizar A sensibilidade vai estar funcionando perfeitamente O primeiro tamanho É o 58 O segundo É o 46 E o terceiro É o 40 E esses foram os tamanhos de botão de tirar Que ficaram perfeitos para essa configuração Nesses três que eu passei para você O que eu particularmente gostei mais de jogar É que ficou melhor para mim Para a minha jogabilidade Foi o primeiro tamanho de botão de tirar Que eu falei E como eu disse Teste e veja qual fica melhor para você E a sua jogabilidade Meu príncipe Eu estou com a função Seja membro ativada aqui no meu canal E eu vou começar a postar Algumas sensibilidades exclusivas por lá Vou estar tentando postar Sensibilidades exclusivas E específicas Para cada marca de celular Como por exemplo Celulares da Samsung Da LG Ou da Motorola E vou estar tentando postar Pelo menos duas ou três vezes Na semana por lá Então se você quiser ficar por dentro Dessas sensibilidades E configurações exclusivas Se torna um membro aqui no meu canal Logo aqui embaixo Do lado do botão de inscreva-se E vou passar aqui agora para você A sensibilidade perfeita Junto com as configurações Que eu trouxe para você No vídeo de hoje Vale ressaltar Que essa sensibilidade Só vai estar funcionando Se você utilizar ela Com todas as configurações Que eu passei Você pode estar colocando A sua mira geral No 97 A mira Red Dot Você pode estar colocando No 95 A mira 2X Você pode estar colocando No 100 A 4X Você pode estar colocando No 87 AWM Olhadinha Você pode estar colocando As duas no zerado Que é o que eu uso E esse foi o meu vídeo de hoje Eu espero muito Que você tenha gostado E que principalmente Eu tenha te ajudado Se você gostou Deixa o like Inscreva-se no meu canal E hashtag Go20k Valeu, falou E até amanhã